Música Legal, então nós vimos na aula passada Que a nossa percepção determina a nossa recepção Como nós percebemos a presença de Deus Nós assim recebemos a presença de Deus Muitos não conseguem perceber a presença de Deus Por isso quando Deus se manifesta recebem a Deus de qualquer forma Assim como Simão, o fariseu fez E nós vimos dois exemplos de pessoas totalmente diferentes Que foi a autoridade, o centurião em Lucas capítulo 7 Lá a partir do verso 1 Nós vimos lá na frente um pouco mais a mulher Que entra na casa de Simão Se ajoelha e beija os pés de Jesus E lava os pés de Jesus E unge, traz o óleo São duas coisas que nós devemos perceber Então como é que Deus está presente hoje? De várias maneiras Mas nós vamos ver aqui através da palavra E através da santa ceia O homem O centurião reconhece Que Jesus Era o profeta Simão se pergunta Se esse homem fosse profeta Ele saberia disso E Apocalipse capítulo 19 Verso 13 Vai dizer o seguinte Está vestido Com manto tinto de sangue E o seu nome Se chama Verbo de Deus Então uma Uma maneira como nós Podemos perceber a Deus É através da sua palavra Através da sua palavra Segundo Timóteo capítulo 3 Verso 16 Diz assim Toda escritura é Inspirada por Deus E útil Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça Essa palavra Inspirada É Theopnestos Theopnestos Significa que Deus Sopra Da sua própria Essência Na palavra E através da palavra Ou seja Quando nós estamos Ouvindo a palavra Nós estamos Recebendo o sopro De Deus Através da palavra E qual é o propósito E qual é o propósito Dessa palavra Qual é a recompensa Que nós recebemos Dessa palavra Ensino Repreensão Correção Educação Na justiça Nessa Nessa retidão Afim de que o homem De Deus Seja Perfeito O ponto Dessa palavra É com que A sua alma Se associa O seu espírito O seu espírito A sua essência É perfeita A sua alma Os seus sentimentos Ainda não são Perfeitos Então o objetivo Dessa palavra É que através Do teu espírito Ele capacite A sua alma Para que você Seja Em todo Perfeito Afim de que O homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente Habilitado Para toda Boa Obra Então nós temos Que perceber Que quando Essa palavra É falada Deus está Falando Segundo Timóteo Um pouco mais A frente Capítulo 4 Verso 1 Conjuro-te Perante Deus E Cristo Jesus Que há de julgar Vivos e mortos Pela sua Manifestação Oi E pelo seu reino Pela manifestação E pelo reino De Deus O reino de Deus É o governo É o sistema A manifestação É aquilo Que o governo De Deus Produz Na nossa vida E é o que Deus quer ver Que são os frutos Ele julgará Vivos e mortos Com base No reino E com base Na manifestação Com base Nos fundamentos E com base Nos frutos Não se engane Não se engane Não ache Que só por estar Na igreja Você vai ser julgado E vai ser aprovado A Bíblia diz Olha aqui Conjuro-te Perante Deus E Cristo Jesus Que há de julgar Vivos e mortos Pela sua Pela sua Pela sua Próprias Cobícias Como que Sentindo Conceiro Nos ouvidos E se recusarão A dar ouvidos A verdade Entregando-se As fábulas Tu porém Sê sóbrio Em todas as coisas Suporta As aflições Faz o trabalho De um evangelista Cumpre Cabalmente O teu ministério Mas prega A palavra Prega A palavra Porque pregando A palavra Você vai estar Manifestando O governo De Deus E quando o governo De Deus É implantado Nos corações Há uma manifestação Desse governo O que Deus Quer ver É com que O governo De Deus Que chegou Na sua vida Seja manifesto As pessoas Precisam ver E o verbo Estava entre nós E nós o vimos Há de haver Uma manifestação No nosso meio Dos filhos de Deus E as pessoas Precisam reconhecer Isso Você pode ver Isso lá No módulo Onde nós falamos Sobre nós Sermos filhos E uma das lições Que nós vemos lá É como é que as pessoas Conseguem perceber Que nós somos Filhos de Deus Há certos frutos Há certas manifestações Que as pessoas Conseguem olhar E ver Puxa mas Tem algo Diferente nele Mas essa manifestação Tem que ser baseada Num fundamento Que é o reino de Deus O reino de Deus É o sistema Governamental É o sistema Que governa A nossa vida É o sistema Que administra A nossa vida Então baseado Nesse sistema Ele produz Certas manifestações E aí você vê lá Em Mateus capítulo 5 As bem-aventuranças As bem-aventuranças São manifestações Do governo de Deus Essas manifestações Também podem ser chamadas De a cultura Do reino de Deus Como é que é a cultura De um reino de Deus A cultura de um reino de Deus Ela é definida Pelo rei Pela vida do rei Como o rei vive Ele espera que os seus Que os seus Súditos Também vivam Então a palavra de Deus É Deus Soprando A si mesmo Em nós Se você consegue Perceber O que está acontecendo Nesse momento Ao você ouvir Essa mensagem Nesse dia Você tem que entender Que é Deus Soprando Vida em você Para quê? Para te ensinar Nós vimos lá Em 2 Timóteo capítulo 3 Para te ensinar Para te repreender E essa repreensão Amados É para trazer As pessoas Para o trilho Não é para repreender Para jogar você No inferno É para repreender Para com que A sua alma Seja salva Para que você Volte para o caminho Para a correção Para a educação Na justiça A palavra de Deus É Deus Soprando A si mesmo Em nós E quando nós A cantamos Momento de louvor Gente Momento de declaração De palavra Não sei se você já percebeu Mas aqui na nossa igreja Nós temos o cuidado Com as músicas Que nós cantamos Porque as músicas Que nós cantamos São declarações Da nossa fé São declarações Daquilo São declarações Daquilo que nós cremos Nós estamos cantando Declarando Que nós cremos Que Deus é Declarando Que nós cremos Que Deus faz Declarando Que nós cremos Que nós somos Em Cristo São declarações É a palavra de Deus Nós temos o cuidado De cantar músicas Que são coerentes Com a palavra de Deus Porque a palavra de Deus É Deus Soprando a si mesmo Em nós Então quando nós Liberamos essa palavra Nós temos que estar Conscientes De que aquela palavra Ela vai nos encher Mais uma vez Aquilo que nós estamos Declarando Com os nossos lábios Que sai do nosso coração Ela volta para nós E nos enche mais uma vez Ora a boca fala Do que está cheio O coração E o coração se enche Daquilo que a boca fala É um processo Gente Por isso nós Não podemos cantar Qualquer coisa Nós temos que avaliar Temos que ser pessoas Que avaliam as nossas músicas Então aquilo que nós cantamos Aquilo que nós anunciamos Aquilo que nós oramos Liberamos Nós estamos liberando Deus Aonde estivermos E isso deveria ser o suficiente Para celebrarmos Se nós entendermos Que o foco da palavra de Deus É liberar Deus É liberar a inspiração de Deus É liberar o sopro de Deus Você lembra o que aconteceu Quando Deus soprou Do seu fôlego No homem Gerou vida Então o propósito Da palavra de Deus Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação É gerar vida Não é gerar morte Quando um mestre Sobre no púlpito E começa a repreender A igreja É para gerar vida A palavra de Deus Ela pode ser uma pedra Ela pode ser uma pedra de tropeço Ela pode ser uma pedra principal A pedra de tropeço É para aqueles que Não querem viver Na palavra de Deus E existem muitas pessoas No nosso meio Que elas não querem viver Na palavra Então a própria palavra É uma pedra de tropeço Mas para aqueles que Querem viver Na palavra de Deus E quando o Espírito Santo Vem e fala contigo Olha É isso que eu quero Que você faça É assim que eu quero Que você viva Essa pedra Que é a própria palavra É o fôlego De Deus Ela gera uma vida Dentro de você Ao ponto de você Se levantar E você tomar Uma atitude De dizer Eu vou viver Segundo essa justiça Eu vou viver Segundo essa vida Aleluia Atos capítulo 13 Verso 48 Os gentios Ouvindo isso Regozijavam-se E glorificavam A palavra do Senhor E creram Todos os que haviam Sido destinados Para a vida eterna Primeira Tessalonicense Capítulo 2 Verso 13 Outra razão Ainda temos nós Para incessantemente Dar graças a Deus É que tendo vós Recebido a palavra De que nós ouvistes Que de nós ouvistes Que é de Deus Acolhestes Não como palavra de homens E sim como em verdade É a palavra de Deus Olha a percepção Mais uma vez Olha a percepção Poxa mas isso Que ele está falando Não é a palavra de homem É a palavra de Deus Então o que eu vou fazer Eu vou acolher A qual com efeito Está operando Em vós Os que credes Gera uma fé Eu acolho Gera uma fé Que vai determinar Uma recompensa Atos 17 Verso 11 Ora estes de Bérea Eram mais nobres A verdade desse ponto Envolve 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 Vós Envolve um pregador Atos 2 Todos os que ainda Ele anunciei Ele anuncia Ele anuncia algo que dê vida Ele anuncia algo Que gere vida Na tua vida Na tua circunstância Na tua adoração Gente A base O fundamento Da nossa adoração É a palavra Não dá Para a gente Adorar a Deus Sem a palavra Nós temos um outro módulo Que nós falamos Só sobre isso Nós falamos Sobre a palavra Impregnada Na gente Essa palavra Impregnada É que vai nos ajudar A responder Como é que eu respondo A Deus Eu respondo A Deus Com a palavra Eu respondo As situações Com a palavra Eu respondo As críticas Do mundo Com a palavra Zacarias Capítulo 4 Verso 6 E verso 7 Eu vou ler para você Para a gente ganhar Um pouco de tempo E respondeu E me falou Dizendo Esta É a palavra Do Senhor Azorobabel Dizendo Não por força Nem por violência Mas pelo Meu Espírito Diz O Senhor Não por força Nem por violência Mas pelo Meu Espírito Diz O Senhor O Senhor Dos exércitos Quem és tu Ó monte grande Diante de Azorobabel Serás uma Campina Porque ele Trará A primeira Pedra Com aclamações Que aclamações São essas Graça Graça Ele vai Falar Aclamações É o que nós Falamos em voz alta Nós vamos Declarar Com declarações Com anúncios Segunda Pedro Capítulo 9 Fala que nós Fomos comprados Nós somos Propriedade Exclusiva De Deus Nós somos Raça eleita Nós somos Reis E sacerdotes Afim de Proclamar Afim de Anunciar As virtudes As qualidades Os predicativos Daquele que nos Chamou das trevas Para sua maravilhosa Luz E aqui O profeta Falando Azorobabel Ele diz Você vai começar Isso Com aclamações De graça E graça Isso no verso 7 No verso 9 Nós vemos Que a palavra De Deus Diz para Azorobabel Que ele também Vai completar E Azorobabel Gente Era um tipo De Cristo Ele estava Tipificando Cristo Aquele que Começa E aquele que Termina Eu sou o Alfa E eu sou o Ômega Eu sou o Início E eu sou o Fim Aquele que Começou A boa Obra Há de Completá-la Em Cristo Jesus Então Azorobabel Tipificava Esse Cristo Que era o Alfa E o homem Ele começa A obra E ele Termina A obra E nós temos Que entender Que a nossa Vida De vitória A nossa Vida Que é guiada Pelo Espírito Santo Ela é Totalmente Dependente Porque veja bem Nós somos Guiados Em triunfo Mas Para que nós Possamos Experimentar Esse triunfo Nós temos Que ser guiados E os filhos De Deus São aqueles Que são guiados Pelo Espírito Essa Aclamação De graça É uma Aclamação De total Dependência De Deus Ele começou A obra Ele fará A Bíblia diz Em Isaías Que nós somos Plantados Pelo Senhor Para que todos Saibam que essa Obra É dele Os gritos Então seriam Não de alegria Pelo que o homem Fez Mas de graça Graça Quando a obra Quando a obra Estivesse Terminada Um reconhecimento Em agradecimento Deveria ser feito Não por consequência De qualquer poder humano Mas por causa Da graça De Deus Que envolve Eu clamo Aclamações Graça 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 Do início Ao final Graça Graça Depois de três dias Graça Graça Depois de x Diz Graça Graça Estamos fazendo Pela graça E vamos terminar Pela graça Começamos com graça E vamos terminar Com graça Essa é a linguagem Gente Que a gente Proclama Quando nós estamos Falando da palavra De Deus Quando nós estamos Adorando As nossas Aclamações Você tem que ter No seu coração Que as suas Aclamações Tem que ser De graça Graça Sabe o que isso Quer dizer? Que a sua adoração Vem por influência Do Espírito E que o seu louvor É dado por causa Dessa influência Romanos capítulo 10 Verso 8 Verso 8 Até o 17 Diz Porém que se diz A palavra está perto De ti Na tua boca E no teu coração Isto é A palavra de fé Que pregamos Se com a tua boca Confessares Jesus Como Senhor E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Serás salvo Porque com o coração Se crê para a justiça E com a boca Se confessa A respeito da salvação Por quanto a escritura Diz Todo aquele que nele crê Não será confundido Pois não há distinção Entre judeu e grego Uma vez que o mesmo É Senhor de todos Rico para com todos Os que o invocam Porque todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Como porém invocarão Aquele em quem não creram E como crerão Naquele De quem nada ouviram E como ouvirão Se não há quem pregue Nós estamos falando do pregador E como pregarão Se não forem enviados Como está escrito Conformosos São os pés Daqueles que Dos que anunciam Coisas boas Mas nem todos Obedeceram ao evangelho Pois Isaías diz Senhor Quem acreditou Na minha pregação Na nossa pregação E assim a fé Vem pela pregação E a pregação Pela palavra de Cristo A NVI Diz assim Consequentemente A fé Vem por ouvir A mensagem E a mensagem É ouvida Mediante A palavra de Cristo Então a graça Te leva a salvação A graça Te leva ao destino Que Deus tem para você A graça Te leva a fazer O que Deus Te chamou para fazer A graça Te dá Identidade De um filho de Deus A graça É Deus Te trazendo Para si Cada vez mais A graça É a influência Do Espírito Que te ensina A cerca de Cristo E Cristo É aquele Que te aponta Para o Pai Vocês querem vir ao Pai? Olhem para mim Disse Jesus a Filipe É a graça É a influência E o pregador Então É o dispenseiro Da graça Através Da proclamação O que ele proclama? Graça Graça Os gritos São de graça Graça Quem inicia É o Espírito Quem termina É o Espírito O apóstolo Tamunai Da River Da River of Life Em Pyramidesburg Na África do Sul Ele tem uma frase Que é muito interessante Homem de Deus Conheciam pessoalmente Homem de Deus Ele diz o seguinte Onde não há uma voz Não há clamor Onde não há clamor Não há salvação Deus Sempre necessita De uma voz Através do qual Ele opera Aqui não está se falando De pastor Não está se falando Daqueles cinco dons De Efésios capítulo 4 Verso 11 Está falando de um pregador Uma pessoa que lança semente E você pode ser esse pregador Você pode ser essa pessoa Que lança essa palavra Só que quando você estiver Na qualidade de ouvinte Você tem que entender Que o pregador Ele está Ele está construindo E edificando essa obra Com gritos de graça Graça Ele está anunciando A graça de Deus Para que? Para que isso gere vida em você E essa vida Possa ser vista Através de outros Deus é Deus De vivos A adoração Que você tem que dar Para Ele É uma adoração Cheia de vida Mas como é que você Pode ter vida Se você não recebe vida Através da pregação Da palavra Se você não consegue Perceber Através da palavra Que Deus está presente Marcos capítulo 4 Verso 13 Verso 14 Você conhece Então ele perguntou Não entendeis Essa parábola E como compreendereis Todas as parábolas O semeador Semeia A palavra E esse semeador É o pregador Gente A palavra A parábola Do semeador É a parábola Do pregador Você viu lá Em Romanos capítulo 10 Como é que as pessoas Vão ouvir Se não há quem pregue Quem é que vai Pregar essa palavra É o pregador Então o semeador É o pregador A semente É a palavra De Deus Incorruptível Como diz Pedro É a semente Incorruptível E o terreno Eles são os diferentes Tipos de solos Diferentes tipos De recepção Esses terrenos São os diferentes Tipos de recepção Você pode ver isso Na palavra Até mesmo O bom solo Aquele solo Que recebe A palavra de Deus Ele percebeu Caiu a semente No seu coração Ele recebeu É a palavra de Deus Para mim Aleluia Recebi a palavra de Deus Nesse domingo Recebi a palavra de Deus Nessa quinta Um irmão No trabalho Me deu uma palavra Eu peguei Essa palavra Eu recebi Até mesmo Esse solo receptivo Ele pode produzir Lembra Que a percepção Determina a recepção E a recepção Determina a recompensa Até mesmo Esse solo receptivo Ele pode produzir A trinta, sessenta E a cem Isso quer dizer Que esse solo receptivo Ele trabalhou Nessa semente Apenas a trinta Apenas a sessenta Ou então a cem por um Quando a palavra de Deus É declarada Pelo Espírito de Deus Cristo está presente Para instruir Para encorajar Para corrigir Para iluminar Para abrir os nossos olhos E nos transformar Cristo está presente Talvez esse método Parece um método comum Para muitas pessoas É muito comum O camarada está pregando Ele está falando ali Que maneiro Que legal Ele estudou a palavra Fez seminário Está ali pregando Que bom Mas você não entende Que Cristo escolheu Esse método Como um dos métodos Para estar presente No nosso meio Quando eu estou pregando A palavra E essa palavra Direcionada por Deus Cheio de vida É Cristo Soprando vida No nosso coração E sabemos Que Cristo Está presente Quando a verdade É pregada Não quando Qualquer coisa É pregada Porque eu posso Pregar aqui Um E usar a palavra Pregação Para pregar Qualquer coisa Para pregar O que eu acho Para pregar Contra alguém Para pregar Contra um irmão Que fez isso Cristo está presente Quando a verdade É pregada Quando o caráter Dele É anunciado Por isso Jesus diz Em Mateus Capítulo 18 20 Porque onde Estiverem dois Ou três Reunidos No meu nome Ele é a verdade Ele disse Eu sou a verdade É caráter De Deus Quando vocês Estiverem reunidos Na verdade Ali eu estarei Aleluia 1 Coríntios Capítulo 5 Verso 4 Quando vocês Estiverem reunidos Em nome Do Senhor Jesus Não é estar Reunidos Debaixo Da bandeira Cristã Não é Estar reunidos Debaixo Da denominação É estar Reunidos No nome Do Senhor Estar reunidos No nome Do Senhor Quer dizer Que nós Estamos Nós mantemos Comunhão Com Ele Estar reunidos Não é vir a um culto E você sentar Num banco E você achar Que porque a pregação Está sendo feita Você está se reunindo Isso quer dizer Que você Que mantém Comunhão Com Deus Existe verdade Depositada Dentro de você E você se une Com o irmão Que existe verdade Depositada Dentro dela E aí Quando vocês Se unem Essa verdade Começa a mexer Dentro de vocês E quando vocês Falam Isso começa a agitar É como Jesus No ventre de Maria E João No ventre de Isabel Quando Maria Chega E quando ela Fala Quando ela Ressoa João No ventre de Isabel Começa a pular Porque Ele identifica A verdade E a nossa Comunhão É a nossa Participação Na verdade Nós vamos Chegar lá Falar sobre a Santa Ceia Já estou terminando Aqui no ponto Da palavra Mas nós temos Que perceber Que a nossa União É com A verdade E nós temos Que perceber A verdade No nosso Meio Quando vocês Estiverem reunidos Em nome Do Senhor Jesus Estando Presente Também O poder Do nosso Senhor Jesus Porque o Evangelho De Deus É o Poder De Deus Para a Salvação Ele é o Poder Nós temos Que identificar Isso Nós temos Que perceber Essa verdade Cada Crente Tem a Presença De Cristo Dentro De si Mas a Promessa Que se Refere Quando dois Ou três Estiverem Reunidos No seu Nome Reunidos No caráter Procure na Bíblia O que o nome De Cristo Significa O que o nome Os nomes De Deus Significam E aí Quando você Se reúne Você se Reúne No nome No caráter Daquela Pessoa Não apenas Para disciplina Ou seja Edificação Dos homens Mas também Para adoração Para honrar A Deus Então na pregação Da palavra Deus Está Presente Para falar Com a gente Na pregação Da palavra Deus Está presente Para falar Conosco E o segundo Ponto Pelo qual Nós podemos Identificar A presença De Deus Existem Vários Como eu falei Eu falei Da pregação Da palavra Que é O pregador Anunciando Com gritos De aclamações Graça Graça Existe Uma verdade Depositada Paulo disse A Timóteo Olha Essa palavra É inspirada Ela tem O sopro De vida De Deus Então quando Você passar Passe o sopro De vida De Deus Para gerar Vida e Verdade Nas pessoas Para quando Elas estiverem Reunidas No meu nome Com base Na minha Verdade Ali eu Estarei E a segunda Meio Pelo qual Nós podemos Ver É através Do pão E do vinho Através Da mesa Do Senhor E na presença De Deus Nós celebramos O fato De que Eu sou Um coelho Com a palavra Nós celebramos O fato De que Eu tenho A capacidade De ouvir A voz De Deus E isso Gera fé E eu falei Para você Que fé É substância Da nossa adoração Então através Da palavra É gerado Vida É gerado Verdade Fé É a substância Verdade É aquilo Que eu Devolvo Para Cristo Na minha Adoração E através Da mesa Do Senhor Eu declaro Eu celebro O fato De que Eu sou Um com Ele Quando você estiver Celebrando A mesa Do Senhor Entenda Que você está Celebrando O fato De que você É um Com Ele Os nossos Pecados Foram perdoados E nós Somos Reconciliados Uns com os Outros E é Justamente Aí Quando nós Nos reunimos No Seu Nome Que Ele Está Presente No fato De que Nós somos Reconciliados Também Uns com os Outros Primeiro Coríntios Capítulo 10 Verso 16 Diz Porventura O cálice Da bênção Que abençoamos Não é a Comunhão 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 Do sangue De Cristo O pão Que partirmos Que partirmos Não é a Comunhão Do corpo De Cristo Isso fala De participação E comunhão Gente se você olhar Para o Velho Testamento E várias vezes Você vai me ouvir Falando isso O tabernáculo De Moisés Era um símbolo Do Senhor Jesus Cristo E da sua igreja Gloriosa Então a mesa Dos pães Era justamente Um lugar De comunhão O pão É símbolo Da verdade O pão É símbolo Da palavra O pão É símbolo Do corpo Então Onde é que eles Se reuniam Na mesa Isso nos mostra Que a palavra Em si Tem poder Mas o seu poder É muito Mais eficaz Quando estamos Em comunhão Isso é multiplicado Gente Esse poder É feito De forma Muito mais Glorioso Quando nós estamos Reunidos No nome do Senhor Para celebrarmos A verdade Para celebrarmos O fato De que nós somos Um só com Ele Veja bem Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 Verso 15 A partir do verso 15 Até o verso 32 Lucas 24 Verso 15 Aconteceu que Enquanto conversavam E discutiam O próprio Jesus Se aproximou E ia com eles Os seus olhos Porém Estavam como que Impedidos De o reconhecer Eles não conseguiam Perceber Eles nunca Tinham visto Cristo glorificado Eles se Eles se Relacionavam Com Cristo Que era carne E era assim Que eles percebiam Tanto que Jesus Quando Ele fala Lá em Mateus Capítulo 16 Ele pergunta Os seus discípulos O que que os homens Têm dito Que o filho do homem É Porque a designação De filho do homem Quando você vai Para Ezequiel Você vê Que aquela É uma designação De uma pessoa Que foi humilhada Que é um Ele é frágil Ela tem um corpo Então ela está Sujeita a esse corpo O filho do homem Um profeta Então qual é A resposta deles Uns dizem Que você é profeta Tal Que é Elias Que é João Batista Ou um dos outros Profetas Que é Jeremias Eles conseguiam Se identificar Com Jesus Como profeta Os homens Viam a Deus Como profeta Mas Jesus Sabia Que a expressão Filho do homem Era uma expressão Messiânica Quando Jesus Estava dizendo Eu sou o filho do homem Verás o filho do homem Ele estava citando Daniel capítulo 7 Verso 13 Para dizer Eu sou o Messias Então Os homens Não conseguiam Perceber Que quando ele dizia O filho do homem A referência era Eu sou o Messias Mas oculta Dentro Dessa visão Do profeta Do homem profeta E aí Pedro Tem a revelação E disse Tu és o Cristo Ou seja O Messias O filho do Deus vivo E Jesus disse Muito bem garoto Não foi nem carne Nem sangue Que te revelou Mas o meu pai Que está nos céus Esses homens Aqui que caminhavam Em Emaús Eles não reconheciam A Deus Como o Senhor glorificado Porque eles nunca Tinham visto Deus glorificado Cristo glorificado Então eles não Conseguiam perceber A Bíblia diz Então que os olhos Dele Estavam impedidos De o reconhecer Os olhos dele Estavam fechados Por isso O apóstolo Paulo ora Para que os seus olhos Sejam iluminados Para que você Possa ver E vendo Você possa Perceber O que está Acontecendo Gente Eles só conheciam O Jesus Homem em carne E não estavam acostumados Com o Cristo Glorioso Verso 17 Então eles perguntou Jesus Que é isso Que vos preocupa E de que ir Destratando A medida que caminhais E eles pararam Entristecido Um porém Chamado Cleópas Respondeu Dizendo És o único Porventura Que tendo estado Em Jerusalém Ignoras as ocorrências Desses últimos dias Ele lhes perguntou Quais E explicaram O que aconteceu A Jesus E o Nazareno Que era o que? Varão Profeta Filho do homem Poderoso Em obras E palavras Diante de Deus E de todo o povo E como os principais Sacerdotes E as nossas autoridades O entregaram Para ser condenado A morte E o crucificaram Ora Nós esperávamos Que fosse ele Quem havia De redimir a Israel Mas depois De tudo isso É já este O terceiro dia Desde que Tais coisas sucederam É verdade também Que algumas mulheres Da que conosco Estavam Nos surpreenderam Tendo ido de madrugada Ao túmulo E não achando O corpo de Jesus Voltaram dizendo Terem tido Uma visão De anjos Os quais afirmam Que ele vive De fato De fato Alguns de nossos Foram ao sepulcro E verificaram A exatidão Do que disseram As mulheres Mas não O viram É necessário Fé Para enxergar É necessário Fé Para enxergar A fé É justamente O que abre A nossa visão Eles não viram Naturalmente E por isso Perderam a esperança A Bíblia diz Que nós Não somos Daqueles que Vêm com os nossos Olhos naturais Mas a nossa essência Está na nossa Crença Não na nossa Lógica Na nossa Crença Na nossa fé E é por causa Da nossa fé Que nós vemos Gente Visão É algo que você Vê dentro A fé Te capacita A ter Visão E é a visão Que te dá Esperança Uma vez que você Perde a visão É porque você Já perdeu a confiança Já perdeu a fé 25 Então lhes disse Jesus Honestos e tardos De coração Para crer Tudo o que os Profetas Disseram Porventura Não convinha Que o Cristo Padecesse E entrasse Na sua glória E começando Por Moisés Discorrendo Por todos os Profetas Expunha-lhes O que a seu Respeito Constava Em todas as Escrituras Quando se aproximava Da aldeia Para onde iam Fez ele menção De passar adiante Ou seja Ele começa a pregar A palavra Nós falamos Do ponto De pregar A palavra Ele começa A pregar A palavra E a palavra Inspirada Por Deus Então começa A gerar vida No coração Deles E ele De repente Finge Onde que vai Ficar Ele espera Uma reação Veja bem Jesus Começa a esperar Uma reação Desses homens Ele ameaça Diz aqui a palavra Que ele faz Menção De passar adiante Jesus estava Esperando Por um convite Lembra Que nós falamos Quando nós falamos De Lucas Capítulo 7 De Simão Que Simão Faz um convite E Jesus aceita O que Jesus Estava esperando Aqui? Um convite Até aqui Ele já havia Lhes dado A palavra A verdade Mas Jesus Espera por um convite Para que possa Dar mais Ou seja Sua própria Presença Revelada Verso 29 Mas eles O constrangeram Dizendo Fica conosco Porque é tarde E o dia Já declina E entrou Para ficar Com eles E aconteceu Que quando Estavam aonde? Quando Estavam A mesa Tomando Ele O pão Abençoou E tendo O partido Lhes deu Então Se lhe abriu Se lhe abriram Os olhos E o reconheceram Mas ele desapareceu Da presença deles E disseram Um ao outro Porventura Não nos ardia O coração Quando ele Pelo caminho Nos falava Quando nos expunha As escrituras Então a palavra Muitas vezes Gente Ela pode conter A vida de Deus A verdade de Deus Ela pode chegar Ao teu coração Mas muitas vezes O que a palavra De Deus faz É fazer o coração Pegar fogo Mas mesmo assim As pessoas ainda Não conseguem ver Por quê? Porque não tem Comunhão Sentar-se A mesa É questão De ter Comunhão Com Deus E comunhão Uns com os outros Efésios capítulo 1 Verso 17 Na amplificada Diz assim Pois eu sempre oro Ao Deus Do nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória Para que ele Conceda a vocês Espírito de sabedoria E de revelação Ou seja De percepção Dos mistérios E segredos No profundo E íntimo Conhecimento De Deus Gente A comunhão Que Deus traz Para a nossa vida É para que nós Tenhamos mais Comunhão Com ele Ele traz Comunhão Para que você Tenha um nível Mais elevado De comunhão Quando nós Recebemos A ceia E é uma pergunta Que eu faço Para você Para que você Pense Quando você Recebe A ceia Quando você Participa Da mesa Do Senhor Você consegue Ouvir Você consegue Perceber No seu coração Você consegue Discernir A palavra De Deus Para você Porque você Não pode Participar Da mesa Sem ter nela Pães A participação Da mesa É que nós Comemos Do pão Juntos Nós Comemos Da verdade Juntos Nós celebramos A verdade De que nós Estamos unidos Com que propósito? Para nós Comermos O pão Juntos O que isso Quer dizer? Que nós Temos a condição De ouvir A voz De Deus Juntos Você está Sentado A mesa Para receber A ceia Porque tem gente Que não está Sentado na mesa Não faz parte Da comunhão Ele vem A igreja Não tem comunhão Com Cristo Mas quer Receber a ceia Porque ela faz Parte de Cristo Você entende O contraste A pessoa Ela aceita Jesus E ela acha Que ela tem Condição De participar Da mesa Por isso Paulo fala Gente Vocês tem que Discernir o corpo Vocês não podem Tomar a ceia De qualquer maneira Vocês tem comunhão Com Deus Porque a ceia Do Senhor A mesa do Senhor É uma declaração De que nós Temos comunhão Com Deus Sua intenção É ter comunhão Participação Nos desejos Do coração De Deus É isso que a ceia Nos pergunta Nós somos o povo Aliançado com Deus Por que isso é importante? Quando nos juntamos O fazemos Para adorar Um Deus pessoal Que está presente No seu povo E com o seu povo Se não há Valorização Da presença De Deus Não há Adoração Verdadeira Esse público De uma só Pessoa Que é Deus Não é Espectador Quando Cantamos Para ele Ele não está Somente assentado No seu trono Mas também Está ativo De maneira que ele Nos influencia A adorar Dirigindo a nossa adoração Recebendo a nossa adoração E recompensando A nossa adoração Tudo é para ele Nós cantamos Sobre ele Porque ele é digno De receber Toda a nossa adoração Ele habita Nos louvores Do seu povo Sempre presente Para falar E agir Ele não está Se escondendo Como é que nós Respondemos A tudo isso? O ponto chave É que nós podemos Celebrar Nosso relacionamento Pessoal Com Deus E nós nos juntamos Por causa disso Então entenda Que uma das maneiras De nós Celebrarmos A presença De Deus É através Da sua palavra E na sua palavra Nós entendemos Que nós ouvimos A voz de Deus Nós recebemos Vida Sopro de Deus É gerado em nós Verdade Que queima O nosso coração Mas o que fazer Com essa verdade? Por isso nós participamos Da santa ceia Da mesa do Senhor Para que? Para que nós Possamos participar Uns com os outros Dessa verdade Lembre-se sempre Que é preciso perceber E que a sua percepção Determina a sua recompensa A sua percepção Determina a sua resposta E a sua resposta Determina a sua recompensa Amém? Que Deus te abençoe Nos vemos na próxima aula Música 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 Amém.